Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O Lique Gás, boa tarde. Do PT do B, do PROS e do PRTB. São sete partidos coligados. Nesse domingo, dia 24, na Câmara de Vereadores. Nós tínhamos quatro pré-candidatos ao cargo de vice-prefeito. E que os quatro nos honram muito. A professora Cátia é uma professora qualificada, vai concorrer ao cargo de vereadora. Pelo PMDB. O doutor Gaúcho também concorre ao cargo de vereador pelo PMDB. O doutor José Armando Leitune é um dos nossos coordenadores da área de saúde. Estará junto na nossa eleição. E o pastor João Antônio é um homem do bem, é um homem conhecido na cidade, uma pessoa íntegra, uma pessoa séria, uma pessoa que tem um trabalho na área social e comunitária. E que muito nos honra ter o pastor João Antônio ao nosso lado para compor essa chapa que vai disputar a Prefeitura Municipal de Itapes. E temos também, em duas chapas, 36 candidatos a vereadores.